Olá, eu sou o doutor Ovaldo, cirurgião vascular da clínica Angioscope. Muitas vezes, numa primeira consulta, a gente recebe a seguinte pergunta da paciente. Doutor, qual que é o melhor tratamento para varizes que existe? Nessa situação, já tem uma resposta pronta para isso. O melhor tratamento que existe para as varizes é aquele mais indicado para o seu caso. Ou seja, não existe nenhum tratamento que seja 100%. Hoje, nós temos várias opções de tratamento para as varizes. Nós temos a cirurgia tradicional, temos o endolase, as aplicações, aplicação simples com glicose, crioscleroterapia, a microespuma eco-guiada, a técnica CLACS. Então, são várias alternativas. E por que existem tantas opções assim? Porque existe uma diversidade muito grande com relação às varizes. Então, nós temos varizes que são calibrosas, varizes em grande quantidade, em pequena quantidade. Temos varizes, vasos de várias colorações, aqueles mais avermelhados, mais azulados. Temos varizes e vasos em várias localizações dos membros inferiores. Então, tudo isso acaba fazendo com que a gente precise indicar de uma maneira muito seletiva, muito específica o tratamento. Fora isso, a gente tem as condições do próprio paciente. A gente tem que avaliar a idade, as condições clínicas, se a paciente já fez algum tipo de tratamento prévio, se teve alguma complicação com esse procedimento ou não, se ela tem algum quadro alérgico, qual que é a expectativa dela. Ela está tratando mais por sintomas, a perna dói, a perna pesa ou ela quer um resultado mais estético? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Em quanto tempo que ela quer um resultado? O que a paciente está disposta a pagar para realizar esse tipo de tratamento? Então, são várias opções, várias alternativas que a gente tem que levar em consideração nesse momento. Então, é muito importante que o cirurgião vascular domine todas essas técnicas que eu falei para oferecer o que existe de melhor para o paciente, explicando sempre os custos, os benefícios, os prós e os contras de cada procedimento. E na maior parte dos casos, a gente não consegue realizar um tipo de tratamento só para paciente. Muitas vezes a gente tem que realizar um, dois, três procedimentos combinados para conseguir o resultado esperado. Então, a conversa com o paciente é fundamental. Cada caso é um caso, não existe receita de bolo no tratamento de varizes. Combinado? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Em breve nos encontraremos de novo, numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.